Por que que a gente se apaixona por uma pessoa? Por quê? A experiência amorosa não é experiência de toque, não é experiência de beijo, não é experiência de transa. É quando te vi. Então eu me apaixono por uma imagem e a imagem não tem substancialidade. Não é coisa que você possa tocar, é apenas uma experiência da vista, você vê. É uma experiência estética. Não tem nada a ver com o sexo.